Chegamos do dia 26 de agosto a 1 de setembro. A lua minguante, dia 26, está em gêmeos, necessita que a gente tenha mais diálogo. 26 e 27, Vênus e Urânio trazem uma renovação. No dia 29, Vênus entrou em Libra, trazendo refinamento, charme. Ah, Iesa, essa semana estará carregada de positividade. Bons momentos com a família, bons momentos no trabalho. Mostre mais o que veio no teu trabalho, tá? Cuidado com o mal-entendido com uma pessoa do sexo masculino. Estranho. Fique mais leve no trabalho. Salmo 10, o banho é hibisco. Touro nessa semana, suas energias estarão positivas, especialmente quando se tratar de amor. Para quem está solteiro, será uma ótima oportunidade de conhecer alguém. Não tenha medo de sair para rever velhos amigos ou conhecer novos lugares. Haverá estabilidade na carreira. Por isso, diminua a carga. Não precisa tanta coisa, porque você vai estar em destaque profissional. Salmo 8, o banho é palha de milho para sucesso! Gêmeos, essa semana, prefiro se resguardar quando o assunto for romance, tá? Quietinho. Relacionamentos douradouros vão prosperar, solteiros não vem nada de novo, portanto não crie expectativa. Será o momento de procurar novas descobertas ao seu redor e conhecer novas pessoas, mas não para amor e sim para amizade. Salmo 97, o banho é violeta para se comprometer. Câncer, aproveite esse momento para observar as pessoas ao seu redor e aprenda com elas o que for possível. Caso encontre algum amigo que esteja precisando de ajuda, esse será o momento ideal de se doar. Lembre-se que a vida é uma vida de mão dupla. O que vai, volta. Faça a tua parte. E tire um tempinho para descansar. Salmo 118, o banho é carqueja para compreensão. Leão, nessa semana, a palavra-chave será cautela. Não é um período indicado para definir projetos. Lide com mais calma com toda a área profissional, tá? Aliás, com toda a área, seja a área emocional também. Tire um momento para ficar só e reflita um pouquinho nos seus objetivos médio e longo prazo. Salmo 4, o banho é a ruda para força interna. Virgem, a dica da semana será para você ouvir o seu coração e aliviar o estresse. Procure encontrar atividades que gosta de fazer. Vá cozinhar, faça exercício físico ou leia um livro. Seu organismo está te pedindo um pouquinho de tempo. Tente começar o seu dia a dia de maneira mais concreta. Tomando um bom café da manhã, ouvindo uma música alegre e fazendo tudo com mais calma. Salmo 156, banho lírio da paz. Para a harmonia. Libra, esse período favorecerá os solteiros. Uma energia maravilhosa. Vai trazer para você a possibilidade de encontrar carne, unha, alma gêmea. Seja mais sociável. Para quem já tem o coraçãozinho ocupado, vai estar em love com o seu par. Salmo 112, o banho é a cássia para levantar a tua autoestima. Escorpião, tenha cuidado com a sua autoconfiança. Ela vai te deixar cego com relação às decisões que você tem que tomar. Procure mostrar para as pessoas que você não está contente com determinada situação. Tire um tempo para praticar esporte, tá? Para você relaxar um pouquinho. Inclusive para aumentar a sua imunidade. Banho é camélia para a intuição. Se agitar essa semana atrás de energias positivas para as relações sociais, os relacionamentos de longa data vão prosperar. Seja no amor, na amizade e na família. Importante se alertar que não será o melhor momento para quem está solteiro começar o romance. Mesmo que saiba perdoar, você vai estar com a memória curta. Então, você vai querer encrenca. Cuidado. Salmo 83, banho pétalas de rosa branca para acalmar. Capricórnio, esse será um pedido que exigirá que tenha calma ao discutir assuntos profissionais. Procure respeitar a hierarquia dentro de uma empresa. Pente ser menos teimoso. Vá passear um pouco fora com a família, ao ar livre. Está com muita energia densa acumulada. Vai começar, dói aqui, dói ali, tá? Salmo 131, banho hortência para a sabedoria. Aquário dedique-se a dar mais tempo à sua família e aos amigos. Serão eles que vão deixar você relaxar. Sua saúde pedirá atenção. Não seja negligente, tá? Tente descansar em locais longe da cidade. Vá para o meio da natureza. Ai, que delícia. Vai recarregar as energias. Salmo 54, banho é levante para a energia. Peixe será um pedido movimentado, principalmente com eventos sociais. Aproveite esses encontros para fazer novos contatos de trabalho que vão te render lucro. Preste atenção nos familiares e amigos. Chance de que algum deles esteja precisando da tua ajuda. Salmo 34, banho é safrão para a prosperidade. Dia melhor para falar de amor, 26. Dia melhor para ganhar dinheiro, 28. Dia bom para cuidar da saúde, 29. Boa semana!